O Banco Central Europeu anunciou a maior subida de sempre nas taxas de juro. Para o economista Jorge Landeiro Vaz, é urgente que a guerra termine para que a economia mundial não sofra ainda mais alterações. O Banco Central Europeu decidiu aumentar as taxas de juro em 75 pontos base. Assim sendo, a taxa de refinanciamento fixa-se nos 1,25% e de depósitos nos 0,75%. A última subida das taxas diretoras em julho foi de 50 pontos base, mas para o economista Jorge Landeiro Vaz já era esperado que, desta vez, o aumento fosse ainda maior, de forma a controlar a inflação na zona euro. A taxa do BCE situa-se agora à volta de 1,25%. Ou seja, de 0,5% passou para 1,25%. Eu diria que ainda são taxas relativamente baixas, porque o BCE vai ter ainda duas reuniões do Conselho de Governadores, vai ter duas reuniões ainda até ao fim do alto ano. É natural que a taxa de juro volte a subir, que no fim do ano se situa para aí à volta dos 2,25%, 2,5% o máximo. Para o economista, apenas o final da guerra poderá trazer o tão desejado equilíbrio à política monetária. O problema não está tanto naquilo que estamos a viver, mas naquilo que vamos viver. E aquilo que vamos viver temos que nos interrogar, porque se não se procurar a paz no mundo, isto vai ser uma coisa terrível. Podemos estar na iminência com o fenómeno da guerra, das pandemias e o fenómeno também da crise económica, crises económicas que se vão desenvolver, embora assimétricas, podemos estar na presença no futuro de até fenómenos de hiperinflação que já estão a acontecer. As novas previsões do Banco Central Europeu apontam para um crescimento de 3,1% da economia na zona euro em 2022, caindo depois para 0,9% em 2023. Já relativamente a 2024, a previsão baixou para 1,9%.